Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal falando de Uber. Hoje tem caneta e lousa. Fiz algumas anotações aqui sobre o acelerador de ganhos que a Uber está prometendo aí, né? Você vai pagar para você ter um reajuste. Olha só, era tão mais fácil a Uber dar o aumento para a gente aí que estamos precisando há mais de seis anos, mas ela decidiu fazer você pagar por esse aumento. Vamos a alguns números aqui e como você vai ter que trabalhar daqui para frente. Lembrando que, por enquanto, só está valendo nas cidades de Belo Horizonte e Fortaleza. Mas com certeza, com certeza, esse teste vai ser distribuído para o Brasil inteiro. Então quando chegar na sua vez aí, quando chegar na nossa vez de trabalhar, a gente já está sabendo como funciona. Vamos então para os números aqui. Olha aí, acelerador de ganhos. Eu peguei um exemplo de você pagando, de nós pagando R$10. Quando a gente paga R$10 para a Uber, para ter direito a usar esse acelerador de ganhos, a Uber vai liberar para nós 40 chamados. De todos esses 40 chamados que você fizer, que nós fizermos, a gente vai ter um aumento nas corridas de 15%. Então você vai pagar ali com o dinheiro do seu wallet, nós vamos pagar ali R$10. Esse é o primeiro exemplo, tá? Tem outros valores também. Mas vamos citar um exemplo de R$10. Você vai pagar R$10, a gente vai pagar R$10, vamos ter direito a 40 chamados, e vamos ganhar nesses chamados, se a gente fizer a corrida, 15% a mais de cada corrida. Olha só, vamos ver aí. Então, e tudo isso é pelo X, tá gente? O pessoal está falando, ah, mas é o Uber Promo. Não, não tem nada a ver com o Promo, é o X. Beleza? Sabendo-se que nós ganhamos por quilômetro e por minuto no X, eu fiz uma média aqui de R$1 por quilômetro, que é a média aí, acho que do Brasil, R$1. Aqui em Sorocaba está R$0,82, né? Uma miséria. Mas vamos considerar aqui R$1. Então, com esse aumento aí, esse reajuste, né? Que a gente está pagando de 15% a mais nessa promoção, né? Lembrando bem que é uma promoção. Você vai ter, então, de R$1 por quilômetro para R$1,15 e vai jogar de 1 minuto de R$0,15 para R$0,17. Certo? Então, o valor praticado por nós, quando a gente aceita trabalhar pelo acelerador de ganhos, o valor praticado por nós, no X, vai ser R$1,15 o quilômetro e R$1,17. Na sua cidade, você vê aí, é só você jogar 15% dos quilômetros de minuto que você ganha. Então, a primeira coisa, você tem que saber quanto você ganha por quilômetro e por minuto. No caso aqui, R$1,00, a média que eu fiz, vai dar R$1,15 e vai dar R$0,17 o minuto. Todas as corridas que você fizer, você vai receber esse valor aqui. Então, o que acontece? Você vai ter que trabalhar com inteligência, para que você maximize o valor que você pagou. Para que você garanta que esses R$10,00 aqui, você não vá perder. Olha aí, porque pode acontecer de você trabalhar pelo acelerador de ganhos, você perder ainda esses R$10,00 e ainda gastar mais, se você não utilizar a sua inteligência na hora de você trabalhar. Vamos às regras. A Uber criou regras sobre esse trabalho. Lembre-se que são 40 chamados, não são 40 viagens, não são 40 corridas, são 40 chamados. Então, são 40. E a regra inicial é você aceitar. Se você tem direito a 40 e você não aceitar uma, você vai ter direito a só 39, porque ela vai ter um contador ali no seu aplicativo, no nosso aplicativo, e ele vai contando. Caiu a chamada ali, você não quis fazer, você tem direito só a 39. Caiu ali de novo, você não fez, tem direito a só 38. Então, ele vai abatendo das chamadas que você não aceitou. E aí que entra o perigo de você, não trabalhando com inteligência, acabar perdendo esse valor. E além de você não ganhar com esse valor aqui de quilômetro por minuto, além disso, ainda você vai perder dinheiro. Porque se você aceitar tudo, conforme manda as regras, né? Se você aceitar tudo, você vai acabar buscando passageiro longe, você vai acabar fazendo viagens que são desinteressantes só pra garantir. E aí, ao final das contas, quando você olhar lá no combustível, você gastou mais. Então, acelerador de ganhos, você precisa trabalhar com inteligência. Saber bem o seu posicionamento, aonde que você vai estar, que lugar que você vai trabalhar, que hora você vai trabalhar, quando você vai trabalhar, os dias da semana, tudo certinho, pra que você consiga maximizar esse valor aqui que você pagou. Foi um valor que você deixou lá pra Uber. Então, tem que tomar bastante cuidado. Lembrando, aqui no meio do vídeo, que ainda não tá disponível pra todo mundo, mas vai chegar isso e você precisa saber quando chegar a sua vez, quando chegar a nossa vez de trabalhar. E eu vou fazer novos vídeos sobre práticas. Tem alguns amigos nossos aí que estão trabalhando já com isso daqui. E aí a gente vai pras contas, então, mostrar pra vocês efetivamente como que vai ser. E eu vou trazer pra vocês aqui tudo em primeira mão. Aliás, dá uma olhadinha se você tá inscrito aí no canal, que isso é importante pra nós. E também se você tá gostando do vídeo, não custa nada deixar aquele like ali, né? E também deixa os comentários aí, o que vocês acham sobre tudo isso. Vamos continuar aqui. A única exceção dessa regra que a Uber deixou é você não aceitar por motivo de segurança, ou então você vai aceitar e depois você vai cancelar, alegando lá que é por motivo de segurança. Tem que tomar muito cuidado com isso, com essa função, porque você imagina a quantidade de motivo de segurança que todo mundo vai alegar, né? Pra que não perca isso daqui. Então tem que tomar bastante cuidado com esse sistema aqui. Você aceita e depois vai lá e anota. Não, cancelei porque é perigoso o lugar que o passageiro tá. Vai ter que saber usar muito bem isso daqui. Vai ter que saber dosar muito bem. Então não dá pra ficar usando toda hora. E a outra regra, né? A outra exceção, a regra é que se o passageiro cancelar, obviamente você não é culpado, então tudo bem o cancelamento do usuário. Então você aceitou, o usuário cancelou, não vai contar. Não vai contar porque a culpa não é sua, a culpa é do usuário. Então você vai continuar ainda com a chamada. Beleza? Então são 40 chamados, não 40 viagens. Se você não aceitar, vai descontar. Como eu expliquei aí no começo, tá? Então não aceitou, celular tá desligando sozinho aí. Então você não aceitou, ele vai descontar. Tem que prestar bem atenção nisso daqui. Por isso, se você aceitar, você tem que saber que o lugar que você vai buscar o passageiro, a distância que você tá do passageiro, não é muito grande. Aí que entra a inteligência. Porque se você for buscar o passageiro muito longe, você imagina você buscando o passageiro toda hora aí, a 4, 5, 6 quilômetros de distância. Você imagina isso, aonde que vai derreter esses 10 reais e a perda em cima desses valores que não vai resolver nada. Então, tem uma pressão aí em cima da gente pra que a gente tenha que aceitar os 40 chamados. Mas se você não trabalhar com inteligência, você vai é perder. Esse acelerador de ganhos é o que o pessoal tá falando, é acelerador dos ganhos da Uber, né? E não o nosso. Então tem que ter muito conhecimento, muita inteligência pra trabalhar e não ter perda com relação a isso daqui. E a preocupação é justamente essa. Buscar longe vai resultar em prejuízo. Buscou o passageiro longe? Prejuízo. E tem uma outra situação também. Levou o passageiro longe, aonde não há possibilidade de você ter outra chamada e você ter que voltar sozinho batendo lata, também resulta em prejuízo. Olha só a forma como você vai ter que trabalhar pela Uber aí. Na verdade, essa situação aqui sempre existiu, né? Sempre você teve que se preocupar com isso. Então, continua a preocupação você. Buscar passageiro longe e entregar passageiro longe também, aonde não vai ter um segundo chamado, também resulta em prejuízo. Tem que ficar muito esperto com isso. O ideal para esse tipo de chamados, o ideal agora mudou. Lembra que a gente gostava até, tem muita gente que faz pescocinho. Não, eu faço viagem mínima, porque daí eu não gasto tanto combustível e a Uber já paga ali, dando inclusive um ajuste nessas viagens mínimas. Pra mim, eu prefiro fazer viagem mínima, porque eu rodo pouco e ganho mais. Agora, esse histórico pode ter mudado. Por que pode ter mudado? Porque você imagina, você ganhou um valor maior fazendo uma viagem maior. Então, você maximiza também os 40 chamados. Fazendo mais viagens longas, você vai ganhar mais, porque vai estar com 15% a mais dessa viagem longa e com isso você maximiza os seus ganhos. Lógico que tem alguns achismos por aqui, né? Com relação à viagem longa. Será que não é melhor também fazer as curtas e sempre com 15%? Então, tudo isso ainda são coisas que precisam ser analisados e ser melhorados aqui nesse nosso quadro. Eu vou trazer um segundo vídeo falando sobre esse assunto ainda, agora com as contas efetivamente. Vou pegar uma viagem lá e o que aconteceu com o acelerador de ganhos. Vou trazer pra vocês aí num próximo vídeo. Se você gostou desse vídeo, gente, me dá um like aí, né? Que ajuda, né? O YouTube divulga mais. E também, se você não é inscrito, se inscreve no canal aí. O que você achou? Gostou desse novo quadro? Que a gente... De vez em quando eu venho aqui com a canetinha, né? Mostrar aqui pra vocês. Eu acho que é bem importante a gente comentar sobre isso. Beleza? Mais informações, então, sobre o acelerador de ganhos. Vamos ver como que funciona isso na prática. Os colegas aí de Belo Horizonte e também de Fortaleza, podem me mandar suas informações aí. podem me mandar através do Instagram ou então através do meu e-mail. Arroba falando de Uber no Instagram e também no e-mail falando de Uber arroba gmail.com Beleza? A gente vai se falando aí. Um abraço, pessoal. Fica com Deus. Daqui a pouco tem mais, hein? A nossa live de ontem foi muito boa, hein, gente? Fiz viagens, mostrei a cidade pra vocês, conversando bastante, expliquei sobre reembolso, tinha muita gente que não sabia. A live de ontem tá top. Foram três horas de live caiu bastante a rede, né? Se na verdade foi o meu celular que tava dando problema, né? Não é pela rede e eu achei que ficou bem produtiva. Tá aí a live, assistam depois aí. Tenho certeza que vocês vão gostar com muitas informações. As nossas lives são voltadas para o motorista e ajuda muito com as informações que a gente vai falando ali, dirigindo, né? Tava bem dinâmica. Mostrei as duas cidades aqui pra vocês, hein? Eu tô no meio de duas cidades, que são Rock e Mairin, que são próximos de Sorocaba. E eu achei que, sim, ficou bem legal. E se vocês gostarem também, podem escrever aqui, eu faço a nova live e a gente vai e faz. De repente até hoje ou amanhã a gente faz outra live aí pra vocês. Gostaram? É isso aí. Um abraço. Fica com Deus. Até o próximo vídeo, então.